Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar do último conto da obra Ansa Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Hoje nós vamos falar do conto 30, que se chama As Rosas. Esse conto não é dedicado a nenhuma personalidade, como na grande maioria dos contos da obra, então não tem uma dedicatória a alguém. E ele é narrado em primeira pessoa por uma narradora protagonista. Então, é uma mulher que está falando, contando a sua experiência, né? E a experiência dela é a seguinte, ela possuía uma casa com jardineiro e um grande jardim com muitas rosas. E essas rosas estavam todas pra desabrochar, ou seja, havia muitas rosas no jardim e todas estavam em botões. Mas o conto não começa a partir daí, o conto começa falando do jardineiro. Ela descrevendo o jardineiro como uma pessoa estranha, uma pessoa misteriosa, uma pessoa calada, cisuda, de rosto vermelho, né? Com um olhar vago. Inclusive, ela comenta que as pessoas diziam, que estranho é esse homem, manda ele pra fora da tua casa, né? Dispensa ele. Mas aí, além de ele ser um excelente jardineiro, ele era muito na dele, então ela não tinha por que fazer isso, né? Então, ele cuidava bem dos jardins dela, né? Da casa dessa narradora. E também era um homem sempre metido com as suas questões, não se envolvia, não falava, era quieto. E ela respeitava isso. Até o dia em que ela vai ao jardim e vê que o roseiral, todas as rosas, estavam em botões e ia ser realmente um espetáculo quando todas abrissem. E aí, ela já imagina o que ela vai fazer. Ela diz que vai pegar as rosas e vai enfeitar a casa, que vai cobrir a sepultura da filha. Então, a gente já sabe que ela tem uma filha, né? Que faleceu e ela diz que vai cobrir a sepultura da filha. Ela diz que vai levar um ramalete de rosas pra mãe dela e o restante ela vai enfeitar a casa. Então, ela fala pro jardineiro que ele não deveria colher nenhuma das rosas, que ela queria ter o prazer de colher as rosas. Ela vai acordar de manhã no outro dia, bem cedo, pra fazer a colheita das rosas. Ela mesma queria ter esse prazer e queria perceber as rosas ao recém desabrocharem ali. E aí, é isso que acontece. Ela acorda por volta das seis da manhã e vai para colher, vai ao jardim para colher as rosas. O que acontece? Quando ela chega lá, não tem nenhuma rosa. Apenas as folhas verdes. E ela fica surpresa. E fica incomodada. E chama o jardineiro. E pergunta, onde estão as minhas rosas? E o jardineiro aparece com uma cara ainda mais misteriosa. Ela diz que refletia a loucura na cara dele, no rosto dele, né? Ele tinha um olhar de pavor, uma expressão de loucura. E aí, ele diz, estão aqui. E sai caminhando e ela sai caminhando atrás. E eles vão até o quarto onde ele dormia. E aí, quando eles chegam no quarto, ele abre a porta e ela diz, eu não vou entrar. Aí, ele fala assim, pode ficar vendo daí. Ele abre a porta e tem um cheiro absurdo de perfume de rosas, né? Perfume de rosas está exalando. Todas as rosas estão ali e em meio às rosas há o corpo de uma mulher. E aí, ele diz, é minha filha. E aí, ele vai dizer que essa filha abandonou ele para ficar com um homem. Abandonou o pai para ficar com um homem. E que, depois de um tempo, então, ela voltou dizendo que ele, este homem, batia nela. E aí, ele conta que trata ela com muito carinho, com afago, né? Mas, mesmo assim, a filha diz que ama este amante. E aí, ele, num ato de ira, mata a própria filha. E aí, ele diz, ela amava outro. Antes que ela tenha morrido pelas mãos de um pai honrado, do que pelas mãos do amante. Ele tira a vida da própria filha. E aí, muito provavelmente, depois de ter percebido isso, ele faz, então, um ritual. Tira todas as rosas e diz que gostaria, então, de vê-la vestida como Nossa Senhora. Toda vestida de rosas. E acaba o conto. Então, gente, até as próximas aulas. Em que a gente vai falar das próximas obras do vestibular da UFSC de 2021. Até lá, gente. Um beijo. E aí, gente.